Vejam agora mais uma mágica do Mr. Cat. Essa é sua plateia totalmente atenta para saber o que o Mr. Cat vai aprontar desta vez. E vamos lá, me dá em bagens. Parece que ele já está pronto. Abelinho, back and fly! O luco! Morreu. Oh, macacos me mordam, ele está vivo. Mr. Cat prova mais uma vez que é o melhor mágico do mundo. Trezeguei, acorda. Trezeguei, acorda. Trezeguei, que é? Estou com fome. Por que não vai na cozinha comer? Estou com vergonha de ir na cozinha comer. Acorda. Não, acorda. Meu Deus, eu vou morrer. Pedala, Robinho. Está maluco? Eu vou contar para minha mãe quando ela chegar. Ei, não passa aí não, a barata. O quê? A barata aí. Miau. 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 Para de miar, que minha aqui sou eu, menina. Você é surdo? Para de miar, puguenta. Estou dizendo que mia sou eu? Segue reto aqui nessa rua, até naquele carro azul banana. Chegou no carro, entra para a direita, até porque não tem rua para a esquerda. Entrou. Segue reto até o Mercadinho do Rego. Olha para cima, vai ter uma placa. 22, 22, tiririca, presidente. Aí você volta tudo de novo, porque não é nessa rua não. Ao invés de estar para a direita, agora você vira a esquerda. Subiu para cima, já que subir para baixo não dá. Direita de novo, esquerda. Dobrou. Mão na cabeça e rala. Pensando bem, é melhor você ir aqui na farmácia e perguntar lá. Vão saber te informar melhor, porque eu sou novo aqui na cidade. Não sei que rua é essa que tu está perguntando não. Eu só moro aqui há 24 anos, mas lá o pessoal vai te explicar melhor, tá bom? Boa tarde. Não, essa foto ficou feia demais, tu é doido? Todo mundo bonitinho e eu com os olhos fechados. O flash da câmera quase que me encegou. Vai, pula para a próxima. Piorou? Eu ganhei de costa? Que diabo eu estava olhando ali, minha gente? Credo. Parecendo aquelas meninas que se envergam toda para mostrar a bunda na foto. Próxima. Meu Jesus, hoje eu estou com a pomba da foto feia. Tirou bem da hora que eu olhei para cima para ver o urubu de boné voando. Vai, próxima. Jabéi. Isso dele uma bocejada na pior hora da vida. Não, ai, desisto. Não prestou nenhuma. Se for postar alguma foto dessa aqui, me corta, por favor. Contando os plaquês de 100, dentro de um citroen. Vem novinha, comeu o escaleite bom, nós tem também. Novinha, meu nome é nego miau, mas pode me chamar de nego cardiologista. Por quê? Porque eu mexo com o seu coração. Eu te desejaria uma boa noite, mas vou te desejar só uma noite, porque boa mesmo, só se estivesse comigo. Chama, que hoje eu estou facinho. Menina, tu está comendo o que aí? Papelão, não está vendo não? Estou, mas por quê? Porque papelão é fitness, não engorda. Oxe, que doidice é essa mulher? Eu já vi na internet, disse que 2kg de papelão por dia ajuda o intestino e o cocô também já sai envelopado. Tu vai morrer, isso sim. Sai daqui, senão eu vou comer você também. Vala misericórdia. Ai, amigo, não estou muito bem. O que foi? Estou passando mal, eu acho que o papelão tinha lactose e eu tenho intolerância. Não, minha filha, tem lactose nenhuma, não. Está passando mal porque você comeu papelão, né? A bobada. Amiga, não me julga, eu só queria ter fitness. É só comer saudável, não precisa fazer essas doideiras, não. Ah, filho. Ora. Arrocha, motor. Sai da frente que vendiz eu estou passando. Caraca, que maneiro. Da hora, né? São rodas de silicone. Tu pegou o silicone dos peitos de que mulher? Ô, seu burro, é outro tipo de silicone. Se liga nesse carralo de pau, olha. Chama. Ó o pneu derrapando. Ô, louco, veloz e furioso. Deixa eu dar uma votinha também. Agora não. Por favor. Depois eu deixo. Ah, não. Seu ruim, então tome. Ei, rapaz, tu vai estragar meu carro. Tomara que estrague mesmo, seu ruim. Sai. Ô, Belmiro. Deixa eu te contar um negócio. Uai, filho de uma jumenta. Não me assusta, não. Filho de T-X-Ram. Cara, essa caixa aí é minha. Quem disse? Fui eu que achei. Achou, mas agora perdeu, Playboy. Ô, velho. Eu vou contar de um até dez. Se tu não sair de minha caixa, eu vou lhe descendo, ô porrete. Duvido. Um, dois, dez. Sai de minha caixa. Vamos, tranquilo. Vai, Pokébola. Pega o Pikachu. Ai. Rapaz, eu tava brincando. Ah, me respeita que eu sou boca de signal. Eu deixei um presente pra você na caixa, olha aí. Presente? Opa, presente eu gosto. Valeu, meu brader. Você é o cara. Deixa eu ver que presente é esse. Tu cagou na minha caixa, descarada. Eu vou lhe matar. Chupa. Minha nossa senhora, quem é esse no espelho? Não, não pode ser eu não. Eu acordei feio assim hoje, foi? Macacos, mimordo. Que feura da zorra. Olha que zoinho chato. Cruzes. Vejam agora o misterioso pulo do gato ninja libanês. O pobre do cachorro achando que vai conseguir pegar o gato. O gato mete elástico. Ronadinho gaúcho, pulo da perereca, já foi. Vejam comigo no replay. Elástico, ronadinho gaúcho, pagataflo, já foi. Jack Chan, fala um ar pra você ver. Ah, rebanho de corno. Toma esse morro que parece um chute. Edu, que... Rapaz, testa tudo. Abre alas que eu quero passar, tome. Uai, de onde saiu esse gato? Filho da pipoca, volta aqui. Dedada no rego. Oi, rapaz, no rego não. Agora eu vou quebrar vocês. Vem, rebanho de praga. Toma, filho. Seu elefante da Hot Wheels. Não, tu comprou. Não acredito, mãe. Acredite. É meu mesmo? É, ué. Ai, que felicidade. Três pulinhos passam longuinho. Meu elefante Hot Wheels. Menino, tu vai quebrar o brinquedo. Sou o filho mais feliz do mundo, mãe. O menino vou morrer de inveja. E aí, Pocoyo, cadê tua mãe? Aquela gostosa. Pivete, se tu falar da minha mãe de novo, eu te bato. Oi, Valentão. Mas se tua mãe é boa mesmo. Sim, negão. Mas ela não é pro seu bico. Ah, boa, meu irmão. Não me chame de meu irmão não, meu brother. Ixi, se fosse eu não deixava. E tu vai fazer o que se eu falar dela de novo? Te mostro com quantos pau se faz uma lagoa. Vem, bestarado. Me mostra, então. Aqui não. Vamos lá fora. Bora. Vem, me bate agora. Fala dela de novo, se tu for homem. Cabelinho de um, cabelinho de outro. Quem não bater é gafanhoto. Estrelinha giratória. Ai, ai, ai. Meu dedo pro meu dedo. Quebrou meu dedo. Oxe, já regou, fui? Ah, vem, quebrou meu dedo. Ah, isso aqui foi só uma brincadeira, um aviso. Se você bolica o manhã de novo, eu quebro seus dedos. Um bicho raibro, tu falei brincando, ignorante. Gepeta, eu tenho certeza que eu guardei esse batom aqui dentro. E não tá achando por quê? Não sei, mas eu lembro que eu botei ele aqui, ó. Do lado desse espelhinho. Embaixo do perfume, perto do pente e essas balas de menta aqui, que estão embaixo da raquete. Quase em cima da jaqueta e desse jarro de flores. Ô, louco, e cabeçou tudo aí dentro, é? Bolsa de mulher, né, querido? Ainda tem um cachorro de estimação, uma maçã, um bis, uma jaque, uma melancia pra eu merendar, uma muda de roupa e minha sogra. Oxe, minha mãe tá aí? Sim, ela tá aqui, ó. Achei. Ô, beleza. O batom tá com sua mãe. Obrigado, sogrinha. E o topo é precto. Ô. Oxe. Diabo, é isso, mulher? Como assim? Uai! Baby chato, tudo, ru, tu, ru, baby chato, tudo, ru, tu. Para com essa sombra! Ai, ai! Atende aí, o Zé da Rec... Já mandei parar! Ai, ui! Ela pode ser bruta, ela pode ser braba, mas eu não... Largue de cantar mal! Ô, não! Seu amor me pegou, você bateu tão forte... Que vale bater forte, sou eu se tu continuar. Erguei as mãos e daí... Para, The Voice Brasil do Paraguai! Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Quem é que canta essa música? Luan Santana. Deixa ele cantar, então! No dia em que eu saí de casa... Parou! Tá bom, tá bom, parei, pronto! Amor, eu ainda lembro a roupa que você tava usando no nosso primeiro encontro, 50 anos atrás. Ai, que lindo! E qual era? Era uma sandália da Melissa, short em jeans curto e uma blusa de piriguete. Piriguete não, você me respeita, que eu era sexual, é diferente. Eu adorava, era cada pernão. Raparigo, só lembra de safadeza. Ah, vem dizer que tu não lembra do meu bração. Lembro, tu era feio e pobre. Tinha que ter pelo menos um corpinho, né? Eita, esse culinhabação, também te amo. Lindo de my life. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho. E aí, macacaldo? Opa, sai fora, doido! O que foi? Fiquei sabendo que você gosta de abraçar os outros por trás. Mas é só um abracinho, vem cá! Não, se saia! Não quero abraço contigo, não! Nessa situação que eu tô, eu tenho que lavar bem as mãos, cara. Eu estou doente, mas não é pelo coronga, não. É porque eu acabei de fazer o número dois. Larguei uma coqueta gigante no vaso. Daquela braba fedoreta, eu só posso estar doente. Pode ir por dentro. Tô com cocô vírus! Ah, cocô vírus! Passa aqui, Oliveira. Ô, mãe, eu quebrei o jarro sem querer. Eu lhe avisei pra não jogar bola dentro de casa. A senhora vai bater nele, né? Vou não. Alguma vez eu já lhe bati? Ih, não, é? Tá esquecida? Foi sem querer. Bora, caminha! Eu vou passar, mas não bate nele, não. Com vocês, apichando o beijinho na passalera. Observem todo o meu gingado, humanos. Eu não ando, eu avuo por cima da passalera como se eu fosse uma pluma. Sai daqui, nojenta! É minha vez de desfilar. Cebosa! E lá vem outra com a perna de sabiá graveto. Quem deixou essas meninas entrarem justamente numa hora que eu tô... Ah, poxa vida! Eu vou embora! Isso aqui é uma falta de saganagem comigo! Gata, me dá um beijo. Nem a pau, Juvenencio. Pode me chamar de Matrix, que eu desvio mesmo. Hum, vou aproveitar que minha irmã saiu e vou roer a coberta dela todinha? Ela não quis dividir comigo aquela jaca? Pois eu vou dar o troco, eu vou bagaçar essa coberta com fedor de suor. Nem pra lavar a coberta ela presta, tá só o fudum de CC nessa coberta. Tá fazendo o que aí, estortileiro? Eu tava dobrando a coberta, mas eu já tô saindo já. Fui! Eu te odeio! Eu te odeio mais! Eu te amo tanto! Eu te amo mais! Sai, seu encostável! Eu e você forever! Com certeza! Ei, dá um pedacinho desse biscoito aí. Não, você já comeu! Só um pedacinho cocrante. Não, desde ser pidão, pidão, pidoso. Me dê! Sai, tu pede tudo, né, véi? Para com isso! Mas eu tô com fome! Já já eu boto um café com pão pra você. Não, eu quero o teu, bem gostosinho. Ah, já que é demais. Mano, eu tô andando de dois pés, olha. O certo é duas patas. É, isso aí mesmo, ó. É bom demais. Agora eu entendo por que os humanos andam assim. Por que andar de quatro pés dá uma dor nas colunas, nas costas. Quatro patas. Tá bom de aprender o português também, né? E você tá bom de cuidar de sua vida. Os pés meus, fala do jeito que eu quiser. Ah, vem, Mário. Me engola. Ignorante. Eu sou nadador profissional. Ninguém... Para com essa zorra! Não tá vendo que tá molhando tudo? Ô, mãe, eu tava só brincando. Brincadeira, besta. Se continuar, eu vou botar você pra secar o chão com a língua, viu? Hum, a senhora não me ama, né? Amo sim, mas tô cansada de arrumar suas bagunças já. Vai jogar um free fire e pelo menos fica quieto no canto. Não me empurra não. Uai, socorro, Pepito. Você não tava me xingando? Não, parou. Me socuda. Vai, cai logo. Vai, cai. Cai logo. Eu vou cair. Léo, crete, eu vou comer um pouquinho dessa tua jaca aqui, viu? Claro, fica à vontade. Hum, jaca gostosa da bexiga. Meia hora depois. Hum. Ei, querubina. Querubina, tu não acha que já tá bom, não? Já tá bom, né? Deixa a jaca, querubina. Só mais um pouquinho. Querubina, eu tenho cinco filhos pra alimentar. Tu vai comer a lanche dos meninos tudo? Hum. Vai comer tudo? Deixa de ser egoísta. Igual isso, tu o quê, mulher? Tu já tem meia hora comendo. Bora, sai. Larga. Hum. Eu vou chamar a polícia. Pera aí, amiga. Eu só comi dois baguinhos. Dois baguinhos o quê, mulher? Tu tá lascando a jaca toda. Sai nojenta. Tu já comeu o lanche dos meninos empesteados. Passa fome. Tomara que dê uma caganeira pra passar três dias se cagando. Boca-feira. Cristo Redentoso, onde é que eu vim parar, hein? Só tem homem nessa festa. Os homens velhos bebam, só falam merda. Cadê Julinha, hein? Eu queria ir embora. Ô, Julinha, cadê tu? Vamos embora, mulher. Eu tô mais perdida que tá pauendo na casa de vizinho. Eu quero ir me embora. O monstro vai aparecer agora, quer ver? Mas eu não vou me assustar. Eu não vou me assustar. Eu não vou me assustar. Ei, alguém tira essa flor véia de perto de mim. Ei, por favor, alguém tira essa flometida artista de perto de mim. Senão eu vou dar uma taquinha de piranha nela, vu. Eu tô brabo. Oi, eu me chamo Patrick Belmiro. E sou eu que faço todas as vozes que vocês acabaram de ouvir. É nada. Tu jura? Eu já sei que é tu, rapaz. Tu fala isso todo no final de especial. Vale, ignorante. Enfim, eu quero convidar vocês a conhecerem meu segundo canal, chamado Belmiro TV. Eu já sei que tu tem outro canal também, mestaiado. Sim, rapaz, mas pra quem não conhece. Ó, vai abusar outro? Eita, vai me engolir, é. No outro canal eu posto outro tipo de conteúdo. Lá eu leio o segredo dos inscritos, respondo pergunta, o conselho. E claro, tudo com humor, né? Daquela ginga humorística. Pra conhecer o outro canal é só você clicar nessa fotinha aqui, ó. Você vai direto pra lá. E é isso. Muito obrigado por um milhão de inscritos, pessoal. Tô muito feliz. Deixa o seu like aqui se você gostou desse especial. Se inscreve no canal também. E é nóis. Rumo a 10 milhões de inscritos agora, né? Pô, coitado. 10 milhões. Daqui 50 anos eu bato 10 milhões.